Tá difícil sobrar arroz assim, mas quando isso acontece, não dá pra desperdiçar de jeito nenhum. Não mesmo, nem um grãozinho. E daí entram as receitas de reaproveitamento, o máximo que der. Temos a receita do arroz picante, que é pimenta malagueta, margarina, bacon, calabresa, chimichurri. E temos também o bolinho de arroz, que é uma ótima opção, pra não ter desperdiço nenhum. Já já a gente vai ensinar uma receita bem fácil do bolinho. Mas antes, é preciso entender por que o arroz chegou a esse preço altíssimo. O pacote de 5 quilos foi encontrado a 40 reais. Isso de uma marca melhor. O arroz é uma comodidade. Como a toda comodidade, o preço dela reflete as questões de oferta e demanda mundial. E hoje, no mundo, o arroz se encontra no preço dos últimos anos. Países importantes na produção, como a China, a Índia, aqueles países do sudeste asiático, encontram-se em situação mais complicada de produção e de importação e exportação. Além disso, aqui no Brasil, grande parte da produção de arroz se concentra no sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E esses estados se encontram em situações climáticas também complicadas. E o que todo mundo quer saber? Quando esse preço deve reduzir ou pelo menos estabilizar. A melhoria geral da condição para o consumidor só deve ocorrer com a recuperação produtiva nos principais países produtores. Nos países asiáticos. Algo que deve ocorrer somente aí no nosso segundo semestre. Enquanto a estabilidade não vem, bora aprender como reaproveitar. O bolinho de arroz fica pronto em 20 minutinhos. Meio quilo de arroz no processador, isso até a massa ficar bem homogênea. Coloca dois ovos, uma xícara de cebola, duas colheres de queijo, sal, cebolinha a gosto. Amassa bem. Enrola no formato que quiser. E frita. Também dá pra guardar. Pra quem não gosta de arroz congelado, acha que dá trabalho colocar no micro-ondas, que o sabor não é o mesmo daquele feito na hora, o bolinho é uma ótima alternativa. Assim, de forma artesanal, pode ficar congelado até 10 dias sem perder o sabor. E a vantagem dessa receita, além da economia, é que tudo isso aqui tem muito mais nutrientes por causa do ovo e do queijo. Gente, é uma delícia. Macio. Maravilhoso. Com esse talento pra culinária, a Ângela já tem a próxima receita que vai reinventar pra ficar especial e econômica. E aí agora você disse pra mim que vai testar a receita do arroz de forno, né? Essa também já faz sucesso. Faz sucesso. Eu vou testar e vou mostrar pra vocês.